Música Boa tarde, agora são 4 horas, acompanhem comigo o que é notícia nessa segunda-feira 4 de junho. Polícia Civil de Minas Gerais investiga se a série de ataques a ônibus coletivos no estado foi provocada por facções criminosas. Em 24 horas foram 24 ônibus incendiados em 17 cidades mineiras. O destaque para Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, que juntas tiveram seis veículos queimados. Em Belo Horizonte e região metropolitana foram três ônibus. Nos dois coletivos atingidos na capital, os próprios motoristas apagaram o princípio de incêndio provocado por criminosos. O outro caso foi registrado em Santa Luzia. Cidade mineira acordou em pânico por causa de um assalto a banco com reféns na manhã de hoje. As informações ao vivo com André Luiz, direto da redação da PUC-TV. Boa tarde, André. Boa tarde, Ana e boa tarde para todo mundo. É, diversas forças policiais foram mobilizadas hoje na cidade de Papagaios, na região central do estado, em razão de um assalto realizado a uma agência bancária. Segundo informações da Polícia Militar, funcionários do banco foram mantidos reféns dentro de um banheiro. E uma das vítimas, inclusive, teve material explosivo amarrado pelo corpo. Os reféns foram liberados no início da manhã, mas a esposa e a filha de um tesoureiro só foram encontradas em contagem após serem levadas pelos criminosos. Um dos suspeitos foi preso, a polícia ainda procura pelos outros assaltantes e ninguém ficou ferido, Ana. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Muito obrigada pelas informações, André. Há dez dias da Copa do Mundo, Brasil garante vitória por 2 a 0 em amistoso contra a Croácia nesse domingo. O jogo marcou o retorno do craque Neymar, que ficou fora dos gramados por mais de três meses. O jogador entrou no segundo tempo da partida, abrindo o placar do amistoso. Durante a comemoração do gol, Neymar foi até o banco de reservas comemorar com Rodrigo Lasmar, médico da seleção e responsável pela cirurgia do meio atacante, que havia sofrido uma lesão no pé direito. Já o segundo gol da partida foi marcado pelo atacante Firmino. O duelo aconteceu na tarde de ontem em Liverpool, no estádio de Enfield. Por enquanto é isso. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você. Continue ligado na nossa programação e não deixe de interagir com a gente nas redes sociais da PUC-TV.